Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa. Eu atuo na educação infantil há um bom tempo e hoje a minha conversa especialmente com você, professora e professor de educação infantil. Será que é possível abordar ciência em sala? Será que as crianças conseguem entender? Pois bem, é possível sim. E eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Eles entendem tudo. Os conceitos científicos, inclusive eles passam a relacioná-los com o cotidiano de cada um deles. Legal, né? Sem contar que é um estímulo à curiosidade, levando-os a descobertas e a investigação do mundo que é cerca. É muito legal, né? Pensando nisso, nós do projeto Ciência e Criança elaboramos algumas dicas para você, professor, abordar esse tema em sala. E o tema desse mês é os pequenos e incríveis blocos de montar do universo átomos. Gostaram, né? Vem com a gente! Que tal iniciar a nossa dica com uma lupa? Mas o que é uma lupa? Lupa é um instrumento óptico que possui uma lente com capacidade de criar imagens virtuais ampliadas. Ou seja, através das lupas conseguimos observar objetos muito, muito pequenos, pois a sua lente aumenta. Será que conseguimos enxergar os átomos? Infelizmente não. Mas conseguimos fazer um paralelo. Mostrar para as crianças que existem coisas formadas por partes que não conseguimos enxergar apenas com os olhos. Por partes bem, bem pequenininhas. E que vemos quando usamos a lupa. Assim elas conseguem compreender que existem coisas que os nossos olhos não veem. Os átomos, por exemplo. Entenderam? Legal essa dica, né? Olha, deixa eu pensar mais uma coisa aqui. Olha que legal que eu acabei de encontrar aqui. Aqui eu tenho algumas pecinhas que nos levam a segunda dica. Lembra que eu disse que tudo que tem forma, objetos, animais, pessoas, pessoas, inclusive o ar que a gente respira, são a junção de vários átomos? Legal, né? Lembraram disso? Vamos entender dessa forma. Cada pecinha dessa é um átomo. Se eu juntar um átomo com outro átomo, com mais um átomo, mais um átomo. Eu vou dando forma às coisas. E é assim que acontece com tudo. Os átomos vão se juntando, se juntando, se juntando, se juntando e dando forma às coisas. Legal, né? E a nossa dica número 3 é use o nosso conteúdo. Faça os experimentos em sala e mostre os nossos vídeos de animações e as histórias. Garanto que as crianças vão adorar. Eu me despeço de vocês aqui. Lembre-se. Logo, logo, tudo isso vai passar. A vacina vem. Não esqueça de usar o álcool, lavar bem as mãos, usar máscara e, se possível, ficar em casa. Beijos e até.